O que é o desfile? Bem-vindo, tudo bom? Bem-vindo, meninos, tudo bem? A coleção está incrível, Nany. Bem-vinda, amada. Obrigada, amor. Bem-vinda, querida. Obrigada, Nany. Tudo lançamento aqui para a gente ver o desfile. Vamos começar, então. Vai lá, Tice. Bom, a gente vai chamar a primeira modelo e eu vou deixar o Cauê e o Eduardo falar, tá, Nany? É, então, ó. Incrível, amor. Isso. Essa primeira Ancobut que a gente trouxe é uma Ancobut que mistura em duas tendências bem fortes que a gente tem nesse inverno, que é o verniz e o vinil, né? Então, as transparências aí, elas saem da roupa e também vão para o sapato nessa coleção, né? Essas Kardashian, todas estão com transparência. Todas, exatamente. Eu estou vendo isso demais. Então, isso é uma tendência bem forte, né? Da transparência e aí da mistura com o verniz, né? E essa vem com o Kardashian, né? Você pode pisar um pouquinho mais aqui, por favor, para a gente enxergar melhor? Karina, e esse detalhe dessas joias maravilhosas? As semijóias, elas estão no banheiro rosê. Está bem na moda agora a sobreposição, né? De colares. A gente colocou uma choker, um colar médio e um longo para fazer uma composição. Argola também, banheiro rosê. Rosê é tudo, hein? Com esse preto aí, com esse sapatinho. Arrasou o look inteiro, né? Com uma passarela nos pés, né? Meninos, participem, participem. Sim. E o mais bacana também, que assim, esse tipo de ankle boot, a pessoa pode, se ela quiser, usar com uma meia, que fica super bacana também, né? Fica bem interessante para usar e valorizar, né, o sapato. Lindo, gente. Maravilhoso. Próxima modelo. Olha esse, Nani. É, agora a gente tem um sapato vermelho, que o vermelho é uma cor muito forte para o inverno. Tá muito em alta, muita tendência. Esse sapato, ele é de lycra, então ele ajusta muito bem no pé. Ai, vou ver com tudo, né, gente? E vai bem com tudo. Gente, tá incrível, Nani, pra você. E a cor também vai com tudo. Vai com jeans, vai com preto. Fica muito bonito, o vermelho dá um contraste. E como ele é super confortável, porque ele é de mara, de lycra, então ele ajusta muito bem no pé. E fica super confortável para o dia a dia. Essa lycra tá super em alta. Bem feminino, né, cara? E esse de lycra tá muito em alta. Em alta tudo, né, bota, 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 bota. Tem muitas botas também com lycra, bota no alto. Nossa, tá lindo esse sapato. Karina, e essas joias, semijóias? Você viu que legal essa argola? A argola, ela é escovada manualmente, para dar esse efeito. E a gente colocou o banho de ouro branco, né, que é o ródio branco. E a sobreposição também em colares de banho de ouro branco e zircone, ó. Vou colocar mais aqui. Adorei. Próximo modelo. Bonita. Olha essa bota. É, então aqui a gente também traz mais uma vez o vermelho, aí aparece, né? Só pra gente entender um pouco dessa bota aqui. Com bastante força. E aí, do mesmo jeito que a gente tem a sandália feita de lycra, a gente tem a bota, né, também feita de lycra, com salto mais grosso, né, que acaba sendo bem confortável. Tá bem confortável, né? Exatamente. Então, apesar de dar a sensação... Conforto é tudo, né, Gato? Com certeza. Gente, essa bota, eu tô passada. Essa eu não tinha visto ainda, Edu. Essa sensação de conforto, né, também por conta dessa meia pata na frente. Essa meia pata dá o conforto, né? Com certeza. E aí, o vermelho, como o Cauê disse, é uma cor muito, muito forte. O vermelho e o branco... Ela vem até aqui em cima. Você pode puxar mais um pouquinho, calma? É mais curtinha, ela vem na altura da canela. Ah, tá, ok. Ok. Ai, que incrível. E o vermelho e o branco aparecem no inverno pra substituir o café e o peito que a gente sempre vê como tradicional, como básico. E o vermelho e o branco aparecem muito fortes agora pra essa coleção. Adorei. Karina, e as joias? Tá muito na moda agora, chama Zircônia Fusion, né, que é uma zircônia, ela é cor turmalina paraíba. Eu adoro paraíba. E ela é craquelada, maravilhoso, né? Esse azul tá com tudo. Adorei. E principalmente nessa versão, que é o Fusion, que ele é todo craquelado. E o banho é de ouro branco também com zircônias. Que, aliás, tá maravilhoso. Bem legal, né, ele monge. Tá incrível. Próximo modelo, esse brinco é pra chinelo. Eu tenho essa botinha que é um hit do inverno, é super fashionista. A mulherada ama. É toda de lurex, que é um tecido, ela não é glitter. Gente, eu sei tanto lurex, galina. Lurex, é. Gente, lurex, quem tá em casa, nada de glitter. Ele é um tecido já tramado, metalizado. Então, ele também é super confortável, porque é tecido, é super molinho, é fácil de encaixar o pé. É como se fosse uma lycra, que ele é elástico também, tem o fio metalizado. E esse cano amassadinho é da própria bota mesmo, ela é costurada dessa forma. Que graça. Pra ficar com esse charme a mais. Ela brilha, ela é muito bonita. Diversas habilidades usaram esse modelo de bota. Agora nessa coleção. Ela é tudo, né? Ela é o detalhe, né? Ela é o detalhe. Pra quem gosta de um look mais fashionista. Um preto e ela não precisa mais nada. Maravilhoso. Com jeans também, fica super bem. Posso usar com xadrez, com o que eu quiser, né? Tudo. Ela é muito prática também. E também uma coisa que vale reforçar é essa questão do salto, né? Desse salto mais grosso que acaba sendo muito confortável, né? É muito mais... Igual a bota de lycra vermelho. Isso, exatamente. É o conforto, né? Assim, a mulher pode estar bonita, mas com conforto. Não, sem conforto não dá, gente. E esse brinco, Karina? Você viu que a Raso é um brinco de solda. A gente faz na fábrica todo manualmente esse processo de solda e aplicação com cristais transparentes pretos e no meio vai cristais Svarovski originais também aplicados. Esse brinco tá uma coisa. Maravilhoso. Combinou muito bem com a bota. Ficou muito bom. E com a bota ficou incrível. Luxo! Lick Noite, né? O que arrasou? Próximo modelo, Gigi. Olha essa bota. É, então a gente trouxe aqui uma... É uma coisa magrela, eu gosto de ver a alta. Mas essa ideia dessa bota over the knee, que eu acho que caiu já no gosto das brasileiras mesmo, né? É demais, essa bota meia, né? Exatamente. E aí esse modelo dessa bota meia, que parece mesmo, né? Tem até as listrinhas em cima, pra dar essa sensação de que é uma meia, mas na verdade ela é uma bota, né? Eu acho ela muito rica essa bota, que é muito linda, né? Charmosa exatamente. E é bem bacana, porque aqui ela tá usando com um vestido, mas às vezes tem mulheres que gostam de usar com shorts, pode usar com uma calça bem justinha por baixo também, fica bem bacana, sabe? Uma bata, de repente um vestidinho curto, né? Exatamente. Que tá usando muito no inverno. E as metais, as joias, Karina, né? As joias em banho de ouro rosê também, com zircônia. Como eu falei do branco, então branco e vermelho, aqui é uma botinha branca, modelo também é ankle boot, que é curtinho cano. Tem esse zíper na frente, que é o detalhe dela, ela tem o zíper do lado também pra calçar, mas ela tem esse zíper na frente, que é super moderno. E tem esse salto, que tem um detalhe prateado também, é tipo metal mesmo. Então é uma botinha super prática também, super básica. E o branco, o pessoal tem um pouquinho de medo de usar às vezes, mas o branco é muito fácil de usar, porque ele vai bem com tudo. Sempre acerta o branco, né? Vai com tudo colorido, vai com preto, assim como ela tá usando com uma calça mais curtinha, pra valorizar a bota, com uma pantacour. Fica muito legal, fica super moderno também. E no meio da bota é preto, né? É isso. Isso, tem um zíper na frente e atrás do salto, ele é um prata, é um metal prata, na verdade. É pequeno tapete tá... Esse preto, que legal. É pretinho tapete, mas ele é prata. O brinco minimalista, né? Colar, tá usando bastante agora, esse estilo bem joia mesmo, né? Com cara de joia, sendo um banho bacana, então tem uma durabilidade legal também. Também eu amei com a bota, essa joia ficou linda, né? Ficou muito bacana. Olha as modelos. As modelos, tem que mandar um beijo pra Antônia, da Max Fama, gente. Olha só. Olha essa bota de flor, Nani. Gente, olha aquele sapato lá. Para tudo, para o mundo. Foto de cristal, né? Gente, que sapato é aquele? Que luxo. Dá um close no pé da... Ai, a gente não conseguiu falar do cristal, gente. A segunda modelo lá, olha, só mostra o pé. A segunda modelo, olha aquele sapato de cristal. O que é esse sapato, Cauê? Ele é um escarpão, aquele modelo tradicional, né? Mas ele é todo de cristal, ele é todo com cristalzinhos aplicados. Cristal, cristal, né? Cristal, cristal. Cristal mesmo. Meninos, onde nós encontramos, por favor, essas maravilhas? As pessoas podem entrar lá no site da Passarela, que é passarela.com.br. Está aí no GC, está todo mundo bem. Tem todos esses produtos e muitos outros lá no site. Melhores, né? E o Insta? O Instagram é arroba passarela. A gente também todos os dias posta diversas novidades lá para as pessoas. Tice, as redes sociais. Eu, Tice Limonji e Passarela, também estou usando Passarela. E é isso, gente. Carina, para a gente conseguir essas joias maravilhosas, Carina Mural, qual você? www.carinamural.com.br O Instagram é arroba carinamuraldesigner, tudo junto. Certo, arrasando como sempre. Meninos, fique à vontade aqui vocês. Estava dando um recadinho aqui, não paro, porque eu tenho que falar de um produto... E aí 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 A CIDADE NO BRASIL